Eu quero que vocês vejam aqui essa conformação dos anéis fibrosos. Então vocês percebem aqui que ele parece um trançado aqui. Ele fica todo trançado. Então vamos ver a anatomia desses discos intervertebrais aqui. Então percebam o seguinte aqui. Aqui a gente tem um disco intervertebral qualquer. E aí como vocês definem se esse disco aqui está sendo visto por cima, por baixo, parte anterior ou posterior? Super fácil. A parte posterior é mais reta aqui e a parte anterior dele é mais curva. Então essa aqui é a parte anterior do disco intervertebral e essa aqui é a parte posterior do disco. Está na dúvida ainda? Verifica aqui o núcleo pulposo que ele se projeta mais posteriormente ao disco. Por isso que é muito mais comum a gente ver hérnias que saltam para a parte posterior ou para a parte posterolateral. Porque o disco se projeta mais para essas partes posteriores ou posterolaterais. Então aqui eu estou vendo um disco por cima. Aqui você vê a parte central dele que é o núcleo pulposo, que é um gel. E aqui os anéis concêntricos que são os anéis fibrosos. Formando nossa estrutura fibrocartilaginosa. Só que esses anéis fibrosos e o núcleo pulposo, toda a estrutura do disco intervertebral, ele fica relacionado com a vértebra acima e com a vértebra abaixo, através do corpo vertebral. Então é o corpo vertebral das vértebras que se articula com os discos intervertebrais. Só que aqui a gente não vai ter essa transição aqui de osso para fibrocartilagem direto. A gente tem tecidos de transição entre a parte óssea e a parte fibrocartilaginosa. E são esses tecidos de transição que colam o disco no osso dos corpos vertebrais. Então é importante que você perceba isso. Então isso aqui seria um corte coronal de um segmento intervertebral, mostrando o quê? Dois corpos vertebrais e aqui um disco entre eles. Então aqui você vê o disco com o seu núcleo pulposo e aqui os anéis fibrosos. Como eu sei que aqui é um corte coronal? Eu sei que aqui é um corte coronal porque o núcleo pulposo está centralizado. Então quando você verifica um corte em uma vértebra e em um disco e você verifica que o núcleo pulposo está centralizado, significa que isso é um corte coronal, é um corte frontal. E aqui a gente percebe a zona de transição. Nessa zona de transição entre a parte óssea e a parte fibrocartilaginosa, a gente vai ter uma placa de cartilagem e alina entre os dois tecidos. E aqui entre os dois tecidos eu também tenho uma placa, que é a placa sensitiva entre o disco e a vértebra, que é onde vai gerar dor quando a pessoa tem uma hérnia de disco que não está afetando uma raiz nervosa, por exemplo. Por quê? Porque os discos intervertebrais são fibrocartilagens e fibrocartilagens não são enervadas. Só que essa porção de transição entre a parte óssea e a fibrocartilaginosa é enervada. Então essa placa de transição vai ser enervada. E ela pode doer um pouquinho quando a pessoa tem a ruptura dos anéis fibrosos. Então isso pode se estender aqui e gerar uma dor. Só que a dor maior que a pessoa sente é de compressão das raízes nervosas. E aqui nessa imagem de baixo, a gente tem um corte sagital. Então nessa imagem você vê os três cortes do disco aqui. Um corte transversal, um corte frontal ou coronal. E aqui embaixo o corte mais famoso do disco intervertebral, que é o corte sagital. Como isso que eu sei que é um corte sagital? Olha só, está vendo que o núcleo pulposo fica projetado mais posteriormente aqui? Então o que eu tenho aqui? O núcleo pulposo, os anéis fibrosos aqui. Aqui eu tenho o corpo vertebral acima e aqui eu tenho o corpo vertebral abaixo. Anteriormente ao disco intervertebral e o corpo, eu vejo o ligamento longitudinal anterior. Então isso aqui é uma representação do ligamento longitudinal anterior. E aqui é a representação do ligamento longitudinal posterior. Então por isso que nessa imagem eu estou vendo um corte sagital. Eu vejo também aqui os ligamentos longitudinais. Então perceba como o ligamento longitudinal posterior e o ligamento longitudinal anterior, eles conferem reforços, tanto no sentido anterior, quanto no sentido posterior do disco. Relembrando que o ligamento longitudinal posterior é mais fino e mais estreito. E o ligamento longitudinal anterior, ele é mais largo e ele é mais espesso também, que o ligamento longitudinal posterior, ele dá um reforço maior no sentido anterior do disco. Então é por isso que é mais difícil as hérnias saírem para o sentido anterior. Porque o disco é muito mais reforçado no sentido anterior do que no sentido posterior. Então não é incomum a gente ver hérnias posteriores acometendo a medula espinal. E aqui na zona de transição, entre a parte óssea e a parte fibrocartilaginosa, a gente tem aquela placa cartilaginosa de cartilagem e alina. E nas partes mais distais, na parte mais de fora dos discos intervertebrais, entre os discos e as vértebras, a gente tem um disco epifisário também. A gente tem um anel epifisário nessa porção mais externa aqui. Mas ambos são elementos cartilaginosos. A gente pode considerar que o elemento de transição entre o corpo vertebral e a fibrocartilagem do disco é uma cartilagem e alina. Onde na sua porção central, próximo ao núcleo, ela é uma placa de cartilagem. Então ela é um pouco mais forte para resistir aqui a pressão do núcleo. E aqui eu tenho um anel epifisário aqui também de cartilagem e alina para conter os anéis fibrosos. Isso é para evitar que os anéis fibrosos avancem sobre os corpos vertebrais. Lembrando que os corpos vertebrais são compostos, basicamente em sua maioria, por osso esponjoso. Então os corpos vertebrais também são moles. Então eles ajudam no amortecimento de impactos na coluna junto com os discos intervertebrais. E aqui vocês observam como é a estrutura dos anéis fibrosos aqui e como eles formam uma trama ao redor do núcleo pulposo aqui. Então aqui eu tenho o núcleo pulposo e aqui como os anéis fibrosos formam essa trama ao redor do núcleo. Você tem que entender os discos intervertebrais como o corte de uma cebola. Então quando você cortar uma cebola, a cebola tem suas fibras. E ela é muito parecida com o disco intervertebral. Porque se vocês perceberem aqui, a forma com que essas tramas aqui vão se sobrepor aqui, elas vão se sobrepor no sentido oblíquo. Então a gente tem aqui os anéis fibrosos concêntricos ao núcleo pulposo. E aí aqui eu tenho o anel fibroso. Aí embaixo eu tenho outro anel fibroso. Então eles se cruzam. Então cada anel fibroso vai formar uma trama cruzada dessa forma. Tá bom? Então eles vão formar um X. Dessa forma, formando essa trama em X, que vocês conseguem ver aqui no programa muito bem. Eu vou pôr a parte lombar para vocês verem melhor aqui. E aí vocês conseguem ver essa trama aqui. Então está aqui o disco. Então olha como essa trama dos anéis fibrosos é feita. Então eu tenho uma trama externa oblíqua e outra trama interna oblíqua também. Aí a trama de dentro, elas vão se sobrepondo dessa forma aqui. Então é como se fosse uma costura que a gente tem aí. Isso dá grande resistência aos anéis fibrosos. Então é por isso que os discos intervertebrais, eles têm muita resistência. Tá bom?